Música Quantas vezes me encontrei sozinho Sozinho tentei semear Minha vida era um tormento Tentei me fazer o mar Mas um dia Jesus me encontrou Me amou de que jeito, não sei Transformou toda minha vida Todo ele, pois é o meu rei Transformou toda minha vida Louvo ele, pois é o meu rei Jesus um dia me encontrou E eu me encontrei com Jesus Estou num clarão de luz Das trevas ele me tirou Jesus um dia me encontrou E eu me encontrei com Jesus Estou num clarão de luz Das trevas ele me tirou Quantas vezes me encontrei sozinho Sozinho tentei semear Minha vida era um tormento Tentei me fazer o mar Mas um dia Jesus me encontrou Me amou de que jeito, não sei Transformou toda minha vida Transformou toda minha vida Louvo ele, pois é o meu rei Transformou toda minha vida Louvo ele, pois é o meu rei Jesus um dia me encontrou Jesus um dia me encontrou E eu me encontrei com Jesus Estou num clarão de luz Das trevas ele me tirou Jesus um dia me encontrou E eu me encontrei com Jesus Estou num clarão de luz Das trevas ele me tirou É o meu rei Ores Obrigado.